Fala malucos, pois Jesus, bem-vindos ao canal mais uma vez. Nós estamos aqui sentadinhos no chão, mas com o coração nas alturas. E hoje eu quero falar sobre... Deixa o like primeiro, deixa o like que você tem essa mania de não deixar, né? Mas hoje eu quero falar sobre... Você precisa concordar pra obedecer? Você precisa concordar pra obedecer? Então, vamos imaginar um cenário. Você tá com muita pressa, você tá dirigindo o carro. E de repente o sinal fica vermelho. Aí você fala assim, eu não concordo com esse sinal vermelho, é um absurdo, é um atrasado. Aí você passa o sinal. Você passa o sinal. Mas assim que você passa o sinal, você arrepende. E aí você pega e encosta. Adianta? Não, não adianta. Você tem que concordar com alguma coisa para obedecer? Vamos supor que você é um soldado do exército. E o seu superior fala assim, vocês vão escalar aquela montanha e vocês vão pegar o inimigo de surpresa pelas costas. Mas aquela montanha ali é muito difícil de subir, pode ser que vocês caiam e morram. Aí você fala, eu não concordo. Será que você pode fazer isso? Será que você pode deixar pra obedecer só quando você concorda? Será que você pode? Quando eu olho pra Bíblia, eu descubro que obediência não tem a ver com concordar. Tem a ver com quem está mandando. Vou dar um exemplo. Jesus, no jardim do Getsemane, ele pediu mesmo. Gente, não vamos aliviar a Bíblia, não. Não vamos pôr Jesus como o Batman, o super-homem, porque não é. Jesus, ali no jardim, ele falou assim, pai, a minha vontade é que o senhor me livre disso que vai vir aí. Jesus sabia o que ele ia ter que passar. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não obedeceu porque ele concordava, porque ele, ai, eu tô amando ir pra cruz. Não, ele chegou a pedir que se fosse possível, ele fosse livrado. Não porque ele não... É porque ele sabia a dor que seria. Ele sabia o peso que seria. E ele chegou a dizer, olha, se for possível, pai, passa de mim. Mas aí ele se lembrou que o importante não era concordar com a ordem de morrer. O importante era lembrar quem estava pedindo. Quem está te pedindo as coisas? Por exemplo, tem pessoas que não te pedem nada. Eles vêm na rede social, falam uma coisa, aí você obedece igual um louco. Eu tô vendo aí uma geração que vende tudo, dá tudo, pra poder fazer muitas vezes cursos que prometem destravar o mundo, destravar sua alma, destravar tudo. E aí, quando você vai ver a vida da pessoa, você fica assim, ué, mas aí essa mesma pessoa que faz o curso, que dá lá 10 mil reais pra fazer um curso que vai soltar tudo na sua vida, essa pessoa não obedece pai e mãe. Então eu acho que obediência não tem tanto a ver com eu concordo com o que está sendo falado ou não concordo, mas tem a ver com quem está me dando a ordem ou quem não está me dando a ordem. Quem está falando com você? Eu vou te dar um exemplo. Esse ano, o Senhor falou comigo, claro, meu filho, eu não quero que você viaje. Eu já com várias viagens marcadas, aí veio a pandemia, eu parei durante um tempo, mas quando liberou pra eu voltar a viajar, eu tinha mais de 20, 30 igrejas pra ir. Mas o Senhor deixou claro pra mim, você não vai viajar. Eu falei, Deus, eu não consigo entender como que não viajar é bom. Então o Senhor tá me dizendo que não é pra eu ir falar do Senhor pras pessoas? Ele falou, é. Eu falei, Jesus, mas isso não faz sentido. O Senhor não tá querendo que eu evangelize o povo, não? Ele falou assim, eu te quero dentro da sua casa. Aí eu, de tanto tentar entender e não conseguir, eu falei assim, seja feita a tua vontade. Eu não concordei. Na verdade, eu não entendi, mas eu obedeci. Se você é dessas nojenta, se você é desses antipáticos, que fala assim, mas eu não tô entendendo, por que que eu tenho que dar o dízimo? Por que que eu tenho que batizar? Por que que eu não posso namorar num cristão? Por que que eu não posso transar antes do casamento? Por que que eu não posso... No reino de Deus, você vai ter que obedecer, muitas vezes, sem concordar. Não por causa do absurdo da ordem em si, mas por causa daquele que está te mandando fazer. Deus abençoe cada pessoa que está me assistindo. Que a gente possa fazer como Jesus. que mesmo sentindo o peso da obediência que seria tão difícil, ele, no final das contas, cedeu a vontade do Pai. Muitas vezes, eu e quem está assistindo aqui, a gente quer sair fora, Deus. Porque a obediência, muitas vezes, traz dor, traz complicação. A obediência, no primeiro momento, traz até prejuízo. Prejuízo. Mas, lá na frente, nós seremos tão abençoados. Ajuda a gente a obedecer, não porque concordamos ou não, mas porque é o Senhor que está falando. Que a mensagem desse livro, e o que ele prega, seja a prioridade da nossa vida, e não o nosso achismo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez a sua oração comigo, curte aí meu vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, passa na loja do Lucinho, olha essa camiseta aqui, olha. Se até a pimenta é do reino, por que você ainda não é? Tem as bíblias muito topzera lá pra você comprar. Nós estamos com fretes acima de 120 reais, as compras saem de grátis. De grátis, assim, o frete. O frete. Pra você. Então, se você quiser, entra lá e faz o porró. Compra muita coisa, que o frete é por nossa conta. Beijo.